Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. O que? O sol está sendo duelo, sai fora. Não apliquei. Alan. Você está doido? Por que parou de tocar? Dois Papai Noel querem conversar comigo? Quero ver. É D'Arton e quem? Deixa eu ver. D'Arton e Edelão. Você está doido? Está me imitando? Sossega aí, rapaz. Pessoal, deixa essa conversa, né? Deixa eu ir lá fazer o banjo. Esse é o violão que eu estou com ele, pessoal. Eu vou estar trocando ele. Compra na Globo, olha só. Já fiz a Heavy Bro Guitar. Como é que é? Marrogani Guitar. Rosewood Guitar. Maplra Guitar. É. Como é que é? Flapta Wood Guitar. E agora eu estou com a Soft Brown Guitar. Para cada um que eu farmei, pessoal. Tem 100 de Maplra Wood. 100 de Steel Bullion. 100 de Strong Letter. E Globo Sing tem que ter 8. Agora eu estou com 28. Eu farmei vários ali, beleza? Agora aqui para baixo, pessoal. Fica só o quê? A guitarra anterior que você tem que ter. 100 de Maplra Wood. 100 de Steel Bullion. E 8 de Globo Sing Spirits. Beleza? E 0 de custo. Então eu já fiz a Heavy Bro Guitar. Marrogani Guitar. Rosewood Guitar. Maplra Guitar. Fatterwood Guitar. Soft Brawl Guitar. Certo? Nessa Soft Brawl Guitar que eu já estou com ela. Eu poderia fazer. Blue Acoustic Guitar. Mas o pessoal da Gate está falando que para mim poder. É. Para mim poder farmar ela e recuperar a energia. Eu preciso também fazer a Blue Drum Guitar. Se eu fizesse a Pink Acoustic Guitar. Eu teria que fazer também a Red Drum. Aqui. Aqui é essa bateria aqui. Então felizmente eu não vou poder fazer o Blue. Senão eu tenho que ir farmando tudo de novo. Até chegar aqui ó. Em fato eu vou usar a Soft Brawl Guitar. Para depois fazer o outro item. Eu não quero isso não. Pelo menos não agora. Pelo menos não agora. Então. Eu vou fazer o Banjo. Com ele sozinho eu recupero a energia. Beleza? Ele vai recuperar 4k de Health Skill. E. Contagem acima de 2 minutos. Ah só. Já posso fazer ele. Então. Bora lá. Eu também tenho aqui a citar 4k de Energia. Isso é Skill. Havie Quantitão. Energia. E ele é o que? Ele é Health. Energia é o azul. Ep. E esse aqui é HP. Eu quero recuperar HP. Então eu vou criar aí. HP. Deixa eu ver. É isso mesmo que eu quero? É. É isso mesmo que eu quero. Depois eu vou fazer um que recupera-se... É. É. Ep. Mas nossa. Tá. Vai demorar demais. Mas eu vou preferir fazer. E. Vou sair da minha guitarra aqui. Ela não existe mais. Posso estar tirada aqui. E agora eu estou com... O Bumjoo. Vamos ver se ela funciona. Isso não. É aqui ó. Outset. Aí vamos ver. E o 9. E aí menina. Ficou luxo demais. Lá vamos fazer só não. É isso aí pessoal. Consegui farmar aqui o meu Bumjoo. Né. E. Estou aqui. Ainda com 20 Espíritos aqui. Eu vou continuar farmando isso. E vou fazer outra guitarra do zero. Você vai ver. Né. Mas com o tempo né pessoal. Já tem muita coisa para poder farmar. É o seguinte pessoal. Cheguei aqui no nível 40. De Heroes Line para cima. E não adianta vocês contarem. Essa evolução muito rápida não viu. Assim até o nível 45. O personagem fica muito forte aí. De Brokers Mass. De Brokers Mass até Heroes Line. Você evolui muito rápido. Você está praticamente sendo apresentado para o jogo aí. Então não adianta você esperar muita coisa. Né. Você vai evoluir super rápido. Vai ganhar muito. É. Mas a skill não conta. Conta muito aqui. Muito mais aqui. Né. Só que é muito difícil de você avançar a skill. Porque você precisa de bastante pontos. Para ganhar um ponto. Certo. Na build. Então. É. Conta muito. E. É bacana você saber. Trabalhar na sua build aí. A minha build aqui. Já está mais evoluindo na base. Foi um erro gravíssimo meu. Eu tive que ter evoluindo aos poucos aqui. E recarregar bastante aqui no final. Mas é algo aí que eu quero ressaltar depois. Será depois. Beleza. Então é isso aí pessoal. É. Investir na. Fazer uma boa build. E no nível 40 você vai contar muito o que? Com armadura. Vai ter que contar muito com armadura. E. Vai ter que encantar bem aí seus itens. E. Vai ter que fazer uma boa farm aí. Para você poder evoluir. Porque senão não adianta em nada. Você evolui só o básico. Beleza. Então pessoal. Aqui em engine. Eu fui lá e peguei a receita. De Terrace Plane Meat Fest. Que eu estou fazendo ela. Ela dura algumas horas. Né. Especial Rombo Fit. Não sei se eu vou poder utilizar ela. Eu preciso de muita reputação. Reputação no nível muito amigável. Comecei aqui ó. A farmar. A pegar receitas aqui ó. Terrace Meat Feast. Que eu tenho que pegar aqui. Wolf Meat. Fresh Spider. Uruk Meat. Salt. Peeper. Isso tudo aqui ó. Finder. Eu pego lá em. Em Terrace Plane. Beleza. Super fácil. Principalmente no meu nível. Só o Salt. E o Peeper. Que eu tenho que comprar. Mas lá. Lá em engine. Eu acabo comprando. Beleza. Isso aí vai fazer o que? Ele vai criar um item aqui ó. Ele vai criar esse item aqui ó. Olha a reputação. Não foi isso amigável. Ele precisa de uma. De uma reputação amigável. Ou maior. De uma reputação amigável. Na Oliver Table. Eu tô na. Amigável aí. Beleza. Eu fiz esse item aqui pessoal. Também foi muito fácil de fazer ó. Especial macote. Bumble. Fez. Porém. Eu preciso de uma reputação muito amigável. Ou maior. Ou seja. Eu tenho que fazer várias quests aí. Para a Oliver Table. Se não. Simplesmente. Eu não vou conseguir. Utilizar esse item aí. E cada um deles me dá um pacote de recursos aí bacana dentro do jogo. Vou estar indo lá para a iginha agora. Tá mostrando vocês. Vem que eu pego a quest. Aliás. Tem várias quests que você compra aí para eles né. Para a facção. Quanto mais você compre. Mais você ganha amizade com eles. Mais eles vão liberando serviço para você. Se você não tiver amizade com eles. Não te dão serviço não. É aqui pessoal ó. É uma das primeiras quests que você começa a pegar no jogo. Só que é isso aqui ó. Oliver Chef Oliver. Ele é da Oliver Table. Você conseguindo. Você faz o que? Você chega aqui e conversa com ele. A gente passa a quest. Food for good health. É um vídeo que você vai ficar pegando aí em Teras Plane. Você vê? Adquire Finder. Você tem que pegar 10. E esse Fight Chef aqui ó. Tá mais repetido. Mas vocês podem repetir. Vocês ganham reputação com ele. Vocês vão conseguir aqui ó. Akira e Champion Trophies. É isso aqui que o pessoal não está sabendo fazer pessoal. Você pega e compra. Aqui. Eles sempre vão lá atrás do Hangout Wandering Mr. Mistrell. Para pegar esse item. Não é só ele que dropa ele. O Vespio Chef Lisa. Também dropa. O moleque luta com peixe lá em Teras Plane. É só na sexta-feira que vocês conseguem pegar. Então com isso eu vou pegar essa quest de novo. Bom pessoal. O tempo que eu pausei aqui ó. Já cumpri aqui. Já peguei 7 itens aqui. Mas é pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado. Beleza? E cara. Estou fazendo muita coisa aqui no Raiden Z. Estou aprendendo muita coisa. Estou aprendendo aqui a fazer as receitas. Bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima pessoal. Eu continuo gravando aí. Se aparecer alguma novidade. Beleza? Falou. Até a próxima. Põe o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri